Você não consegue criar algo que não existe. Eu não posso adivinhar que eu tenho que preparar uma carne e deixar ela 35 minutos no forno coberta e depois mais 25 descobertas. Se eu não sei realmente que aquela é a técnica de coxão daquele produto, daquela proteína. Então é muito, muito, muito imprescindível ter esse conhecimento. Porque realmente é imprescindível ter uma base, criar um alicerce. Isso é realmente imprescindível.